E aí amigos criadores, tudo bom com vocês? Hoje aqui no criador eu vou mostrar para vocês mais uma ave aqui do criador Eu estava com aqueles dois machos de burque, aí eu acabei trocando o macho rosa por essa fêmea falo Aí eu vou colocar essa fêmea com o macho rosa Vai sair só burque rosa, não vai sair portador de falo Mas para mim ficar com dois machos é melhor eu trocar do que eu não criar, né? Aí o que eu faço então? Agora está em gaiolinha separada, vou manter uma quarentena deles aqui Aí hoje eu fiz de pôr eles também no sol, né? Coloquei os tarim, gosta muito de sol Aqui está o turquesinho também Por enquanto está sozinho no viveiro, vamos deixar em quarentena E o casal de Redi também está separado É bom sempre deixar em quarentena quando vem a ave de fora do criador Para não estar, se vier com alguma doença, não estar passando para os outros passarinhos Então ele está no viveirão aqui Eu tinha até soltado o burque novo aqui Mas os Redi estavam batendo muito nele Aí eu acabei separando por gaiolinha O turquesinho está aqui, gosta de tomar no sol Ele fica no fundo da gaiola para tomar sol, ó Já vou tirar É isso, então vou mostrar para vocês que agora estão essa feminha aqui de Burke-Falo Está com três anos Eu vou estar pondo junto com o macho Com esse macho aqui, de rosa E os dois eu acabei fazendo, só troquei elas por elas Troquei o macho Burke pela fêmea Fallo Vamos ver Vou esperar pelo menos uns Uns 20 dias A fêmea separada lá para ver Na verdade eu vou deixar aqui no quartinho Vou deixar no canto Vou deixar lá embaixo do vieirão lá Que tem o espaço E assim que tiver Passar esses 20 dias Aí eu vou estar soltando junto com o macho de Burke Porque ele vai estar criando praticamente A partir só de De julho, agosto Ele é novinho, né Porque tem Burke que até cria com 10 meses Mas vamos esperar A época certa Porque senão Na época do frio morre muito filhotinho por frio É isso aí Hoje estou passando só para mostrar para vocês Então Eu ainda não tinha tido nenhum Burke-Falo Aí depois se eu quiser Apurar a cor Eu pego o macho filho dessa Fêmea E ponho nela Aí eu vou estar tirando o macho Falo Ele é mais um marronzadinho Um Sei lá É um marronzinho Clarinho Mas eu gostei sim O peito bem rosa tem Bem tranquilo Aí vou estar deixando A pequenininha gaiolinha Mas para quarentena Para poucos dias Dá para deixar Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo